Diferentemente de Noé e Enoque, a maioria das pessoas estava cada vez mais longe de Deus. Os filhos de Deus, que eram os descendentes de sete, e as filhas dos homens, que eram mulheres ímpias, cainitas, entraram em alianças profanas, e por isso a maldade aumentou de maneira desproporcional. Foi tão grande a tristeza de Deus pela infidelidade do ser humano, que a Bíblia diz que ele se arrependeu de haver criado a humanidade. Na verdade, amigos, o texto quer dizer que lhe pesou o coração. O arrependimento de Deus é uma expressão que se refere à dor do amor divino, ocasionada pela pecaminosidade do ser humano. Ressalta que Deus, em harmonia com a sua imutabilidade, assume uma mudança de posição em resposta a uma mudança ocorrida na criação. O pecado enche o coração divino de profunda dor, piedade, desperta todo o insondável oceano de simpatia pelos pecadores da qual o amor infinito é capaz. Falemos um pouco de Noé. Ele é caracterizado por três expressões e cada uma delas o contrasta com seus contemporâneos. Ele era um homem justo. A palavra justo não implica inocência imaculada, mas retidão, honestidade, virtude. O segundo atributo aponta para Noé como alguém irrepreensível em sua geração. Isso não significa que vivia num estado de impecabilidade, mas sim de integridade moral. Refere-se não apenas à vida piedosa de Noé, mas também à constância de sua religião em meio à atmosfera carregada de iniquidade na qual ele vivia. Finalmente, a vida de Noé se assemelhava à de seu piedoso ancestral Enoque, que fora trasladado para a glória eterna 69 anos antes do nascimento de Noé. Durante sua própria infância, quando a trasladação de Enoque estava vívida na memória dessa geração, Noé deve ter ouvido falar muito da vida desse homem. Mas o fato de Noé ser descrito como justo, irrepreensível e que andava com Deus, não implica que houvesse alcançado justiça por esforços próprios. Como todos os verdadeiros filhos e filhas de Deus, ele foi salvo pela fé. Em meio a uma sociedade injusta, devemos ser justos. Em meio a pessoas que erram porque querem errar, devemos ser corretos. Em meio a uma sociedade que se afasta de Deus, nós devemos andar perto do Pai Celestial. Faça isso hoje. Viva dessa maneira, hoje, pela graça de Deus.